E nesse vídeo eu irei pegar uma saveira G4, lotar ela de som e deixar ela surf. Mano, vou fazer uma saveira dos meus sonhos, certo? No vídeo passado a gente fez esse mesmo projeto, né? O projeto Go G3 dos meus sonhos. Caso você queira assistir, eu vou deixar o cardzinho passando aqui pra vocês, certo, mano? Ó, antes da gente ir lá buscar a saveira, deixa eu passar um comunicadinho pra vocês rapidinho aqui, mano. Caso você queira participar de algum vídeo nosso do canal, vou deixar meu Discord fixado no chat, certo, mano? Mano, cliquem lá, entra, vou tá fazendo um encontro, mano. E que encontro é esse, Boric? Calma aí, vamos entrar dentro do carro aqui e a gente vai conversando, certo, mano? Deixa eu já ligar a bichona aqui, ó. E colocar ela no máximo aqui no talo. Não, no talo não, ficou muito feio, mano. Colocar assim, ó. Assim ficou massa, mano. Vai passar meio meio fio mesmo? Ó, vai maria sua. É bom demais ter caminhete alto, viu, mano? Muito bom ter carro alto, irmão. Não precisa se preocupar com os quebra-mola, não precisa se preocupar com nada, mano. É só ir, meu lindo. Tá marcando no Brasil, gente, que é cheio de buraco também, né? Apesar que essa cidade aqui não tá tendo buraco assim. Não, mano, tá de boa. Deixa eu ver onde que ela tá. Ela tá guardada lá na minha casa, mano. Ela tá aqui, ó. Rapaziada, é o seguinte, mano. Esse encontro é como? Esse encontro eu vou tá querendo fazer um encontro de carros esportivos, um encontro automotivo. Mano, ou se pá, mano, a gente pode fazer até um encontro de drift, mano. Certo, rapaziada? Onde que a gente fecha as ruas todas e a gente faz um encontro de drift aí, mano? Aqui é a minha casa. Vou abrir ela aqui. Vou entrar de rézinha aqui que eu já vou estacionar ela. Ó, esses são os meus carros que eu tô tendo nesse exato momento. Já fiz vídeo de todos esses carros meus aí. Caso você queira assistir, tem aqui no canal. Eu gosto de deixar ela sempre parada aqui, ó. Anotá-la, mano. Que eu acho bem interessante, mano. Certo? Vamos ver se da bichona aqui. O Gol G3 que eu tinha falado pra vocês é esse aqui, mano. Gol G3 Rally. Do jeitinho dos meus sonhos, né, mano? Agora só falta realizar na vida real, né? E agora, mano? Agora vamos pegar essa belezinha aqui, ó. Vamos tá pegando a Saveiro, mano. Vamos colocar ela surf aí, certo? Então agora vai ter um Gol G3 Rally com a Saveiro Surf. O mais interessante... Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês, mano. Deixa eu fechar essa capotinha aqui. Deixa eu mostrar lá dentro pra vocês. Ela já vem com o volante já da Saveiro Surf, mano. Igualzinho o nosso Gol G3 Rally. O nosso Gol também Rally veio com esse volante. Agora vamos tá tirando a safadinha daqui de dentro. Ó, buzininha dela como é que é, mano. Acho que eu vou colocar em primeira pessoa mesmo, que depois eu bato aqui, mano. Ainda já vai estragar ela. Logo, logo eu vou tá enchendo essa garagem de mais carros, mano. Eu quero ter mais carros, eu quero pegar ainda um... Ainda eu quero tá pegando um Mustang ou um carro esportivo aí. Mano, eu quero muito pegar um carro esportivo. Deixa eu ver quanto tem aqui de... É, eu vou lhe dar, completar o tanque. A original ela tá dessa forma aqui, mano. Vocês vão ver do jeito que eu vou deixar ela, rapaziada. Vai ficar, ó, filézinha nos trinques. Vocês vão gostar demais, mano. Já até sei a cor que eu vou colocar nela, né. Vamos abastecer aqui. Vamos encher o tanque aqui. Vamos colocar duzentão, né. Porque nós tá na Mufunfa, que dentro do jogo, né, claro, né. Que aqui na vida real já é outro esquema, né. Tá, rapaziada. Acabei completando aqui a gasolina. Agora vamos tá levando o nosso carro pra oficina. Pra gente tá dando aquele toque lindo nele, né, mano. É, você tá ligado, né, mano. Que aqui o pai deixa o carro só o filé do filé, mano. Agora esse emulador que eu tô usando, eu troquei de emulador. Mano, esse emulador tá rodando lisinho no meu computador. Vamos lá, mano. Vamos começar aqui já mexendo na câmera. Deixar ela um pouco mais afastada assim, ó. Vou começar pelas rodas, mano. Eu tava dando uma olhada. Eu gostei bastante de uma roda aqui, ó. Cadê ela? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, mano. Uma rodinha aqui. Cadê ela? Ah, não, rapaziada. Igual que eu lembrei, ela é a primeira aqui, ó. Eu gostei muito dessa roda. Vou tá usando ela e vamos tá aqui agora aumentando ela. Vou colocar um arozinho maior, não tanto, pra não ficar tão feio, né. Que a gente também não quer um carro feio, né. Vamos tá aqui rebaixando essa adanadinha. Acho que 0.1 tá bom. Na frente, posso dar uma rebaixada? Vou colocar 0.2. Vai, vamos colocar 0.2, tá bom. Eu vou tá rebaixando ela totalmente agora, porque eu quero tá colocando uma corzinha filé na roda. Vamos ver uma corzinha aqui. Vamos colocar um brilho total. E o metálico. Vamos deixar ela bem nesse estilo assim, ó. Bem nessa pegada aqui, assim, ó. Fica bem brilhoso, mesmo. Pra destacar. Não que o sol bater é pra refletir o mundo. Entendeu, rapaziada? Desse jeito que eu acho filé, mano. Essa cor da saveira tá bonita. Eu gostei dessa cor. Mas, mano, ela vem original assim. Eu não quero deixar ela original assim. Eu quero mudar, mano. E eu vi algumas cores na internet de saveira surf. E gostei de uma cor aqui, que eu vou tentar fazer ela aqui pra vocês verem. É essa cor aqui, rapaziada, ó. Essa aqui, mano. É, a vermelha podia ter ficado, né, bonita? Podia, mano. Mas, eu acho que também depende do gosto, né, mano. Porque também vermelho eu acho que é bem comum, né. Então, vamos colocar uma corzinha diferenciada. Pra gente ser o diferencial do jogo, né, mano. Agora, vamos tá colocando aqui, ó. Um vidrozinho fumei já. Aqui, ó. O filmezinho já tá do jeito que eu gosto. Vamos tá colocando um xenonzinho aqui, ó. Pra ficar no Trinx. Posso até colocar uma cor assim, ó. Pra combinar um pouco com a saveira, né. Ó, o jeito que tá ficando. Olha a diferença que já deu. Só esse retoque que eu fiz. Olha o jeito que tá ficando, mano. Olha isso. Olha a diferença. Agora, vamos tá mexendo aqui na interna dela. Vamos tá colocando essa daqui, né. Porque essa daqui, eu acho que fica muito escuro. Acaba que não dá pra ver nada lá dentro, né. Eu acho que essa aqui fica mais chamativa. Mais daorinha, né. Pra gente tá usando. Vamos tá colocando aqui, né. O adesivo. Que aí vai ficar parecendo que realmente ela é surf. Aí a gente agora sai aqui. Vamos tá fazendo o que agora? Vamos tá vindo aqui, ó. E botando um sonzinho dela. Vamos ver um sonzinho que vai ficar da hora aqui pra ela. Se eu não me engano, mano. O som que vai ficar da hora pra ela é a 18. Que eu vou ter, né, 18 aqui. Se eu não me engano, é a 18 mesmo. Porque eu já tinha dado uma olhada no som aqui. E como eu sou de Goiás, a gente gosta, mano. É de muito grave, rapaziada. Aqui em Goiás, a gente gosta de grave. Não é esses paredão. Esse paredão aqui é mais pro Nordeste. Se eu não me engano, é trio Nordestino que chama, né. É a 18 mesmo, rapaziada. Vamos abrir aqui a caçampa. Ih, mano. Meu emulador deu uma bugadinha aqui. Acho que meu emulador bugou, rapaziada. Eu não tô conseguindo mexer aqui não, mano. Não tô conseguindo virar. Caraca, meu irmão. Rapaziada, não deu outra, mano. Acabei tendo que reiniciar o emulador. Se você sabe de algum emulador aqui que rode tranquilinho no seu PC, avisa pra nós, mano. Porque tá difícil de achar um emulador que não bugue, cara. Mas voltando aqui, vamos fazer um negócio agora, velho. Vamos colocar uma corzinha da hora aqui. Eu acho que esse preto aqui não destaca tanto o som. A gente quer um destaque. A gente quer um diferencial pro som, né, mano. Vamos tá colocando uma corzinha aqui. Deixa eu ver uma corzinha que vai ficar da hora, que vai combinar com o som. Ó, esse azulzinho aqui já ficou da hora, mano. Ó, já deu um diferencial, ó. E mesmo tempo não ficou aquela coisa papagaiada, né, mano? Aquela coisa de baiano, né? Vamos agora tá mexendo os tweeters. Eu acho que esses tweeters aqui a gente pode tá colocando um transparentinho, mano. Ou um branquinho meio assim. Aqui, ó. Esse aqui vai ficar da hora, ó. Olha o jeito que tá ficando, ó. Nosso somzinho. É... Eu acho que a cor dos graves eu vou deixar dessa cor mesmo. Que é pra dar um destaque maior, né? Esse preto aqui não dá tanto. É o que eu tô vendo, mano. Esse grave aqui é bem conhecido. Aqui no nosso... Se for o que eu tô pensando, é bem conhecido aqui em Goiás. É, acho que vou deixar o branquinho mesmo. Acho que o branquinho combinou bem mais, né? Também com as cores aí. Vamos tá voltando aqui. E vamos tá colocando agora o som nas portas. É, infelizmente a gente só tem uma opção aqui de porta, né? Mas pelo menos a opção de porta não é feia, mano. A única coisa que ficou diferente que aqui são... A voz daqui é diferente com a das portas, né? A porta aqui é só um painer. Quem é de Goiás aqui vai entender o que eu tô falando. É... Olha o jeito que tá ficando. Tá ficando show de bola, mano. Agora falta o que pra gente fazer? Também não sei. Vamos ver o que a gente pode colocar mais aqui. A gente pode tá colocando... Ah, vou falar a verdade pra vocês, mano. Eu vou assim mesmo. Eu já gostei dela nessa forma que tá aqui. Vamos só tá fechando aqui a caçambinha dela aqui. Deixa eu ver se a lanterna tá ligada. Tá ligada aqui? Ah, aqui, ó. Mas... Opa, peraí que eu desliguei. Aí, ó. Ficou linda, mano. Agora fica com vocês o resultado dela, mano. Então ela ficou assim. É... Igual eu falei pra vocês, mano. Eu achei que ela ficou bonita, certo? Mas tem poucas opções de som, mano. Eu queria colocar um somzinho assim um pouco bem diferencial, né? Ó, o que que eles podiam colocar diferente aí no jogo, mano? Eles podiam colocar... Pra dar um diferencialzinho no jogo assim, mano. Colocar uma loja de som separado com a loja da oficina. Porque aí dá pra fazer um negocinho diferente, né? Dá pra você sair da loja de oficina. Ah, vou ali no som. E tem mais opções de som, mano. Alô, desenvolvedores do jogo aí. Dá uma atençãozinha pra nós de Goiás aqui, mano. Nós aqui de Goiás gostamos disso de grave. Somzinho pra porta, mano. Ajuda nós aí. Se tiver alguém assistindo esse vídeo, é claro, né? Também não sei se vocês vão estar assistindo esse vídeo. Mas, mano, eu acho que se eles colocassem mais opção pras portas, né? Eu acho que ficaria da hora, mano. Acho que até aqui os grave aqui não fica tão feio, não, mano. Eles poderiam dar uma melhoradinha, mano. Eu fico pensando agora, rapaziada. Só se tivesse o cima da deboche aqui, mano. Aqui, quem é de Goiás e Brasília sabe que eu estou falando. O deboche aí em Goiás e Brasília é bastante comum você achar algum carro aí, né? Bastante, vamos dizer assim, modinha, né, mano? Mas é uma modinha bem bonita. É uma modinha que a gente acha top, né, mano? Rapaziada, então ela ficou assim. Vamos fazer o teste no quebra-mola pra ver como é que tá, mano? Vamos ver se ela vai engastar ela no quebra-mola ou não. Vamos dar uma esticadinha com ela aqui, ó. Dar um cavalinho de pau aqui, ó. Opa! Eita, como menina é minha nobrista, viu, menina? Vou tá colocando no talo aqui, ó. Será que ela passa no talo aqui? Vamos ver se ela vai passar no talo aqui, ó. Vou botar no talo. Vou botar no talo. Aqui. Vamos lá, vamos passar, mano. Eu acho que ela vai ficar. O que vocês acham, mano? Fica ou não fica? Vamos ver, vamos ver. Passou, mano. Caraca! Acho que se brincar, ficou até o escapamento. Não, o escapamento tá aqui, ué. Mas no quebra-mola tem que passar daquele jeito, mano. De ladinho. Opa, opa, opa. Acho que eu passei um pouquinho meio rápido. Mas tudo bem, mano. Mano, igual eu falei pra vocês, aposentada. Caso você queira participar aí do nosso encontro, o link vai estar aí fixado no primeiro comentário aí. Aí, rapaziada. Espero que vocês todos tenham gostado do videozão. Certo, mano? Gostou? Deixa o like. Deixa o inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder a notificação. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Certo, mano? Ó, videozinho todos os dias aqui no canal. Espero vocês todos os dias aqui. Certo, mano? Ó, beijão a todos. Até a próxima e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.